Daí galera, beleza? Eu sou o Evandro, baterista da Super Sonic Brewer. Primeiramente quero agradecer a iniciativa do Gleison, o DVD da Road Metal, muito massa mesmo, é uma honra participar e com outras bandas muito boas também. Um DVD que eu acredito que vai abrir portas para algumas bandas, vai começar a aparecer materiais diferentes, muita coisa bacana nisso aí. Então só tenho a agradecer a Super Sonic que está com o Gleison e a Road Metal em todas, que puder aparecer aí, só temos a agradecer e espero que todos gostem da banda e do DVD também em si, né? Então é isso aí galera, curtam aí, muito metal para todo mundo aí, valeu!